Jardim Perialto Eita que fantástico Zona Norte de São Paulo Vamos andar um pouco por aqui Este é o canal Ruas e Parques Você se inscreve agora no nosso canal E nos acompanha aí, não é não Kennedy? Tudo bem aí Kennedy? Tudo Legal, está um ventinho legal, né? Jardim Perialto É a primeira vez que você passa aqui, né? Sim Zona Norte Eita E hoje é Hoje é 16, né Kennedy? Sim 16 de Domingo, né? Domingo Domingo, 16 de De Abril Vai por aqui, ó Por causa dos carros que eu vou do outro lado aqui Eita 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 Do canal Olha que panorama legal aqui Do Jardim Perialto É o É o canal Ruas e Parques E você É o nosso convidado Olha esse panorama que legalzão aqui O Kennedy Kennedy O que nós estamos fazendo, Kennedy? Hoje Hoje Usando a voz Usando a voz Sabe que hoje é dia da voz? Não Hoje Hoje é dia Dia 16 de De Abril É dia da voz Eu sei que é dia da voz Tem É dia pra tudo, Kennedy E hoje é dia da voz Mas E os muros O que que faz? Os muros lêem Por sinais, né? Língua de sinais, né? É É Eles Eles se comunica por Por sinais, né? Mas Hoje é dia da voz Ficou 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 curioso com o dia da voz? Ficou curioso com o dia da voz? Eita, Kennedy Um salve pra cada um Olha essa tramadona aqui, ó Eita Tá ficando boa a gravação, Kennedy? Acho que tá, né? Acho que tá Olha isso Ruas e parques Esse é o canal e a gente vai saber Daqui a pouco Em qual rua a gente tá, né? Não, Kennedy Já que é a primeira vez que estou passando nela E eu não sei bem qual rua é Aliás, Avenida É, Kennedy? Isso aqui é Jardim Perialto Zona Zona Norte De São Paulo Negocinho de bolo ali da mulher Doces A gente segue aqui mostrando aqui um pouco Da queridona Zona Norte de São Paulo Zona Norte de São Paulo Eita, tem um sonjão aí E aí Ele vai mais devagar, homem Tá quase correndo Ó o busão, ó o busão Dia da voz É ótimo, né, Kennedy? É A gente tá usando a voz e os passos Os passos aqui andando Né, Kennedy? Pelas ruas Da Zona Norte de São Paulo É É o canal Ruas e Parques Eu acho que é essa avenida aqui, né, Kennedy? Deixa eu dar uma Ó Verdade Que é lá dessa outra rua Aqui é Avenida Mação Vatanabe, né? É de onde a gente saiu Verdade É toda essa que a gente tá vindo aí, né? É E ali é a outra rua aqui, né? Aqui é pra lá Dá acesso ao outro lado lá Que é Aquele lado da linha da Flacão Rua Francisco Alves Pereira Jardim Pereira Jardim Imperial Tudo isso aqui Tem aquela passadinha pra lá Tem um pássaro ali, bonitão, hein? Um canto Um canto forte, né? É Não dá pra ver ele, mas ele tá feliz ali, ó Na casa ali Eu vi ele Você viu ele, né? Eu vi ele Vale um like aí, né? Não, Kennedy? No nosso canal É o canal Ruas e Parques, né? É Bonitão, né? É isso mesmo Igual você falou Aquela Mação, né? É isso mesmo, né? Vatanabe Olha o pombinho Oi, pombinho bonito Aê Bateu asas e foi-se embora A Mação Vatanabe Jardim Imperial Que ali liga a Você já vê ali na frente É a Avenida General Penha Brasil Que começa lá na Vila Nova Cachoeirinha E termina Lá no Jardim Vista Alegre Elisa Maria Lá pra frente Não é isso, Kennedy? É Olha quantas árvores bonitas aqui É tudo É Manga Alguma coisa assim Vou fazer uma tomadinha aqui Bonitona Eita, Kennedy É Muito bom E aqui onde eu falei Deixa eu parar aqui um pouco, Kennedy A General Penha Brasil Que legal aí vou tentar atravessar aqui, aliás vem cá comigo, vamos atravessar aqui aqui eu pego um trecho aqui, vem para cá atrás de mim, olha, legal né, essa direção aqui à esquerda do seu vídeo, você vai para Vila Nova Cachoeirinha e toda a região aí de Santana, e à direita do seu vídeo você pega para Jardim Vista Alegre, Jardim Damasceno, Vila Souza, aqui, e ali você vê um pouco do panorama do Jardim Imperial lá em Simão, né Kenneth? É. Agora a gente desceu por aqui pela maçã Watanabe e seguiu por aqui, a rotação indo para aqui. É São Paulo, é Zona Norte, curta, se inscreva no nosso canal, deixa o carro entrar aqui, mais trânsito aqui, que é a 9 de Julho, lá na Zona Sul, Kenneth, sabia disso? É. É. Vai cá, venda logo. Tem uma rotação vindo ali também, mas acho que ela vai entrar aqui, olha. tem uma rotação. Tem uma rotação na Zona Sul. E esse aqui é o tal do piscinão Chamado piscinão Para armazenar água da chuva Para não inundar os bairros Existem alguns piscinões Por aí Esse é aqui da Penha Brasil Na Zona Norte de São Paulo No Jardim Imperialto Também Vila Rica, Vila Souza Está tudo por aqui Nesta região Vila Nova Cachoeirinha Está do outro lado aqui também E também Está vazio E aí quando chove muito Fica dotadão, Kenney Sabia? Sim Esse não é o piscinão de ramos não Esse é o piscinão da coleta de água da enchente mesmo A nossa bandeira está ali Triunfante Bonitona demais E aqui como eu falei A Avenida General Penha Brasil Uma das principais e mais importantes Aqui Da Zona Norte de São Paulo A Avenida General Penha Brasil A Avenida General Penha Brasil A Avenida General Penha Brasil pegando um pouco lá do Jardim Imperial, estou descendo até aqui a General Penha Brasil pessoal vindo da feira, aliás tem uma feira gigantesca aqui que eu já fiz ela para o canal, melhor do que bom deixa um like no nosso vídeo, se inscreva, curta, comenta e compartilhe deixa o seu comentário também, forte abraço a todos a gente se vê nas próximas gravações